Falou, futuro paciente, tudo jóia? Mayara, da Mayara e Maraísa, voltou a comentar um pouco sobre o processo da lei de emagrecimento e a gente veio aqui justamente pra trazer à luz um pouco sobre esse processo que ela tem passado, muita gente questionando sobre saúde, sim ou não, então se você tá nesse processo aí de transformação corporal, cirurgia plástica, será que pode te ajudar? Será que poderia ajudar aqui, no caso, a Mayara? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho pra ficar por dentro de absolutamente tudo que rola nesse canal. Entenda, esse é o maior canal de cirurgias de controle corporal e cirurgias da mama, com a maior quantidade de vídeos direcionados pra esses temas. Bora começar? Então, simbora! Queridos, a Mayara lançou na rede novamente uma imagem aí que mostrava ela um pouco mais magra, e o pessoal sempre ficou um pouco mais questionando nessa situação, será que tá muito magra, será que não tá? Ela comentou uma série de procedimentos que ela fez, desde balão gás, que já tinha feito gastroplastia, se não me engano, já usava algumas medicações aí pra perda de peso, enfim. O que eu posso dizer pra você, em posse dessa imagem, vindo de uma pessoa que já passou por gastroplastia, não sei exatamente a técnica que ela utilizou, se foi bypass, enfim. O paciente que está, em teoria, no peso ideal e não tem massa magra, tem uma possibilidade muito grande de estar em desnutrição, tá? Vendo essa imagem, eu acredito que ela tem alguma probabilidade de estar em desnutrição, em virtude de algumas vitaminas que, no paciente pós-gastroplastia, ele tem mais dificuldade de absorver. Esse é um dos motivos de muitas pessoas até terem dificuldade em ter um certo peso com saúde, pós essa cirurgia, né? Pós-cirurgia de redução do estômago. É importante dizer que a cirurgia de redução do estômago é, sim, uma cirurgia mutiladora, tá? Ela mutila a pessoa. E por que que se faz, então? Porque é melhor a pessoa com algum grau de mutilação, digamos assim, do que com a doença obesidade. Analisando aqui, eu não cheguei a acompanhar, digamos assim, todos os estágios corporais da Mayara, mas o que a gente tem de foto do pré, eu não conseguiria, talvez, classificar como obesidade grau 2, 3, que é onde normalmente se indica a redução do estômago, enfim. Provavelmente que ela estaria, na época, em sobrepeso ou, no máximo, em obesidade grau 1. Se for essa situação, a época da cirurgia, talvez, né, deveria ter tentado aí algumas outras maneiras antes de recorrer à cirurgia. Agora, água passada, de fato, ela precisa cuidar em relação, principalmente, questão nutricional, a absorção dessas vitaminas, principalmente, na verdade, vitamina B12, ferro, que podem interferir na formulação de glóbulos vermelhos aí no corpo, né, do paciente. Então, estando 100% da parte nutricional, ok. Mas o paciente, quando está muito magro, pós essa cirurgia, tem uma tendência muito grande a estar desnutrido. Então, isso é, acaba sendo uma tendência à tensão durante a vida inteira. Aqui ela fez um vídeo falando um pouco sobre a situação. Eu tenho uma genética que, ela já é, eu nasci pra ter mais índice de gordura no corporal. A gente lida muito com essa questão de obesidade, pressão alta, diabetes. Eu já fiz bariátrica, mas o meu peso sempre foi uma coisa que foi muito difícil baixar a gordura. Agora que minha gordura entrou no índice normal e agora eu tô no processo de ganhar massa. Eu sei que muita gente que também vem aqui me acompanhando, fica perguntando como ela emagreceu, o que que ela faz, o que ela deixa de fazer e tal. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês, busquem acompanhamento médico. Estou malhando todo dia, né? Minha alimentação mudou, só como coisa realmente saudável, que faz bem. Muita gente quer emagrecer, né? Muita gente quer melhorar na vida. E eu acho que, assim, o meu emagrecimento, ele vem de dentro pra fora. Bom, o estudo que ela falou que é verdade, o fato é, a alimentação precisa estar ajustada ao objetivo dela. Não adianta ela ficar com uma alimentação com déficit calórico, numa etapa, numa fase da transformação em que ela precisa de superávit. Um superávit calórico ali orientado pra um profissional. Não sei exatamente as condições da dieta dela, naturalmente. O que eu posso dizer é que é uma condição que sempre vai ter um pouco mais de dificuldade de controle e ajuste, principalmente em relação à absorção de vitaminas, do que o paciente 100% rígido. Quer dizer, o paciente que nunca fez cirurgia. Então, dito isso, é importante que vocês entendam. Cirurgia bariátrica pode ser uma solução? Sim, pode ser uma solução. Não é o cirurgião plástico. Quem faz o cirurgião plástico, normalmente faz depois da cirurgia bariátrica, retirada de pele, enfim. Aparentemente, nas imagens que ela posta, ela fala que já fez uma cirurgia de implante silicone, mas no abdômen não deixa muito claro se já fez uma cirurgia abdominal. De toda forma, se desenvolve flacidez, essa região acaba precisando de alguma cirurgia com o objetivo de tratar a flacidez, no caso, na cirurgia plástica. Então, é isso. De uma forma geral, não deixa muito claro algumas coisas, mas o que eu posso dizer é que, se ela estiver muito magra, muito provavelmente tem algum grau de desnutrição. Certo, queridos? Então, fiquem atentos. Caso desejem, já dá consulta, enfim. Clica nos links em algum lugar. Fui, tchau!